Senhor presidente Davi Alcolombre, senador veneziano, senador Weberton, doutor Zanin, muito bom dia. Parabéns pela indicação do senhor pelo presidente da República. E eu tenho algumas questões, perguntas a fazer o senhor, algumas inclusive recorrentes aqui, mas entenda que hoje nós, no passado, o presidente Collor de Mello indicou o seu primo e não foi motivo de indignação. Olha como os tempos mudam. Presidente Bolsonaro, as redes sociais, Instagram, hoje tem gente no Brasil inteiro nos assistindo. Tenho certeza que muitas dessas pessoas ontem não estavam assistindo o Jogo do Brasil, mas hoje o nome do senhor está em todo o território nacional. Veja, o Fernando Collor de Mello indicou, seu primo não tinha essa comoção, esse problema. Minhas redes sociais, para o senhor entender, e eu sou, digamos, um político da nova geração, sou jovem. Então, nós interagimos muito com essas pessoas. E qual é a grande preocupação desse público, doutor Zanin? Esse público entende que uma indicação do presidente da República, e quero fazer aqui uma parte, artigo 101 da Constituição Federal diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos, menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O que isso quer dizer? O senhor foi indicado pelo presidente da República? Foi. O senhor tem notável saber jurídico? Ora, tem opiniões contrárias. Mas eu entendo que o senhor advogou numa causa onde um presidente da República estava inelegível, o presidente da República estava preso, o presidente da República não tinha seus direitos políticos cassados e hoje é presidente da República. Então, na minha opinião, não sou jurista, não sou advogado, sou administrador de empresa. O senhor, com o seu trabalho, com a sua competência, ainda que haja divergências, o senhor tem sim notável saber jurídico e o senhor conquistou essa vaga e essa confiança do presidente da República. O que o meu público fala comigo? Eu sou de um Estado que praticamente 80%, doutor Zanin, votou em Jair Messias Bolsonaro, em Jorginho Melo e em Jorginho Seyfe. Sou senador de primeira legislatura. E essas pessoas têm uma grande preocupação e eu creio que não é nada contra o senhor. Mas veja, palavras do presidente Lula durante a campanha eleitoral. Eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece e já conhece muito bem e eu sou contra. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigo. Por outro lado, e nós temos sempre que fazer um exercício cristão e de empatia. Se eu sou, esquece eu, presidente Bolsonaro, se hoje o presidente da República fosse Jair Bolsonaro, ele não ia indicar um inimigo. Se eu fosse presidente da República, eu não ia indicar uma pessoa que eu não confio. E eu não posso jogar pedra porque o presidente Bolsonaro indicou André Mendonça, que ele confiava e que tinha uma amizade próxima. Quantas vezes comemos peixe, fizemos eventos, era próximo da primeira dama e não podemos ser hipócritas e eu não vou ser. Tampouco o ministro Cássio Nunes. Então, presidente Lula, tem a sua prerrogativa constitucional e indicar o senhor. Mas, e aí eu digo para o senhor que o meu problema não é contra o doutor Zanin. Assim, independente do meu voto, eu quero que o senhor saiba que a tradição do Senado Federal, a tradição desde a redemocratização da República, nunca nenhum candidato foi, não conseguiu indicação, foi preterido, nunca. Segundo, a CCJ, dos 27 membros, 20 são governistas. E, por último, dentro do Senado Federal, praticamente dois terços são governistas. Então, eu creio que a vaga do senhor está garantida. E o senhor vai ficar lá há praticamente 30 anos. É um cargo longevo de muita responsabilidade. Se Santa Catarina, doutor Zanin, me eleger quatro vezes aqui, o senhor ainda vai estar lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o maior problema do catarinense, das pessoas de direita, inclusive hoje tem um editorial do Estadão homenageando o senhor, mas não, né, dizendo que o Senado precisava remover o nome do senhor e por questões que já foram tratadas aqui. Ou seja, o senhor é amigo, é próximo, defendeu o presidente Lula. Mas, ok, aonde eu quero chegar, doutor Zanin? Imagina que amanhã chegue para o senhor um processo do presidente Lula, para o senhor julgar. E isso, o meu povo que me elegeu catarinense se preocupa. Por quê? Quando o presidente da República indica alguém, essa pessoa fica em suas mãos, seja por gratidão, seja por subserviência, seja por um sentimento de culpa. Então, qual é a preocupação da grande população brasileira e também do meu Estado, que é majoritariamente direita? Como que o senhor vai se comportar? Outra coisa, nós, o Supremo Tribunal Federal, que deveria basicamente ser um guardião da nossa Constituição, tem avocado para si, tem avocado, melhor dizendo, para si, questões que, no nosso entendimento, atropela as atribuições desse Senado Federal e da Câmara Legislativa. E eu vou lhe dizer quatro questões fundamentais como um homem conservador e cristão que sou. Hoje, lamentavelmente, será, o Supremo Tribunal Federal vai verificar se a quantidade de droga criminaliza ou não criminaliza. A droga, como o próprio nome diz, doutor Zanin, é droga, é desgraça, desgraça família, destrói família, financia o tráfico, financia a morte, financia a miséria, financia sequestro. Droga é droga, isso, primeiro que esse Senado Federal já se decidiu, e a Câmara. E eu creio que não é papel do Judiciário estar legislando. Segundo, sou cristão, defendo a vida desde a sua concepção. Qual é a posição do senhor sobre o assassinato de inocentes no ventre de suas mães? Terceiro, marco temporal de terras indígenas. Doutor Zanin, 13,8% do território nacional já é demarcado para indígenas. Eles são, segundo o IBGE, menos de um milhão no nosso Brasil. Eles não produzem nada, a FUNAI não deixa eles produzirem, e eles não querem mais terra, querem dignidade, querem trabalho, querem internet, querem caminhonete, querem trator, querem plantar, querem colher. Qual é a posição do senhor? Se o senhor hoje fosse já o ministro do Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor trabalharia nessa questão de marco temporal de terra indígena? E, para finalizar, e eu já lhe agradeço pela tolerância e paciência, senhor presidente Davi Alcolumbre. Doutor Zanin, eu tenho uma grande... Aqui dentro, onde o senhor está vendo esses senadores aqui, existem aqueles que são frontalmente contra a Lava Jato, e outros que são lavajatistas, dito lavajatistas. E eu vou respeitar os dois lados, que também, na minha visão, a Lava Jato trouxe muitos avanços para o Brasil, mas teve suas falhas também. Não estamos discutindo Lava Jato. No entanto, eu fui eleito por um milhão e meio de catarinenses, assim como Deltan Dallagnol foi eleito com 350 mil votos do povo do Paraná. O Ministério Público Federal inocentou ele no Paraná, O TRE do Paraná, por unanimidade, ele ganhou, e quando chegou aqui no TSE, ele foi julgado em 66 segundos e tiraram o mandato do garoto. E aí eu digo o seguinte, palavras do... Já estou terminando, senhor presidente. Palavras do ministro Gilmar Mendes em 19 de junho de 2017. O excelentíssimo ministro Gilmar Mendes disse, a justiça eleitoral não existe para caçar mandatos, quanto menos o presidente da República. E amanhã, o meu presidente, Jair Bolsonaro, a quem eu devo tudo que eu tenho, porque eu fui ministro da Pesca e hoje sou senador, graças à credibilidade que ele me deu, será julgado por essa corte que já caçou Deltan, que também, lá no Ceará, quatro deputados perderam o mandato. Ou seja, o mandato popular, o voto do povo não está valendo nada. Então, a grande preocupação, se o senhor vai ser um ministro ativista, se o senhor vai ter lado, se o senhor vai, por exemplo, proteger o Partido dos Trabalhadores e perseguir, por exemplo, o Partido Liberal, que eu faço parte. Então, basicamente, esses são meus questionamentos. Agradeço ao senhor e ao senhor presidente Davi Alcolumbe pela paciência.